Surfistas de todo o Brasil desembarcam na cidade de Arari, no Maranhão, para encontrar uma das ondas mais admiradas e temidas do mundo. É na Amazônia que se forma a Pororoca, quando as águas do oceano durante a maré alta se encontram com as correntes dos rios amazônicos e as empurram em sentido contrário. A onda, de até 4 metros de altura, é como uma avalanche amarronzada que percorre duas vezes por dia o rio Mearim. Então, a Pororoca tem uma conexão muito especial com a natureza. Então, não é apenas só uma onda de maré. Então, é todo um contexto de relação com a natureza, de respeito, de poder surfar esse fenômeno que é incrível. É uma onda perfeita que não encontramos em qualquer lugar. A sensação é ótima hoje. Consegui pegar, esses dois dias que eu vim, não estava conseguindo pegar, mas hoje valeu a pena. No passado, a Pororoca, que significa grande estrondo em Tupi-Guarani, foi mitificada por ribeirinhos como um monstro, pois em sua passagem costuma alagar terras baixas vizinhas ao curso do rio, causando transtornos. Surfar esta onda é muito diferente das que se encontra no mar, principalmente pelos obstáculos. Aqui tem jacaré, né? Jacaré deve ter sucuri também, mas não tem caso de ataque. Eu acho que o maior risco são os topos, se você bater num toco desse, e a correnteza. Porque aqui é uma onda que pode correr a muita distância. No mar não, no mar é muito rápido. Aqui não, aqui tu pode surfar bastante, né? Dependendo do bico, em qual lugar você está, você pode surfar muito. Em Arari, a Pororoca está se tornando uma atração turística. Embora as ondas não sejam tão altas quanto as do mar, podem durar quase uma hora até se desfazerem por completo e alcançar velocidade média de 30 km por hora, chamando a atenção dos surfistas.